pessoal andando pelo cerrado aqui encontrei uma grande moita aqui de taboca uma espécie de gramínea que existe no planeta todo mais ou menos 1200 espécies exceto na europa no brasil tem 200 espécies a maior concentração do desses bambus é na amazônia legal o estado brasileiro recordista é o acre então ela tem utilidade além dela o gado alimentar das folhas na época da seca no começo da chuva das águas é muito nutritivo e é útil para o homem para fazer embalaios cestas esteiras peneiras entre outros e além de fazer o instrumento musical a flauta esse bambu pode chegar a mais de 30 metros de altura o comprimento então recomendo se cortar na minguante tem mais durabilidade aí pessoal quem não conhece olha que beleza é mais um ver se é rádio natural lobis